Estabeleça limites para situações desconfortáveis Para você não pagar por ela mais do que ela vale E aí ele dá um exemplo que Eu acho excelente Inclusive eu já implemento na minha vida Que é o seguinte Ele sempre combina de almoçar com um amigo querido dele E ele marca, sei lá, uma hora da tarde com um amigo no restaurante E o amigo dele sempre chega Um e vinte, um e meia E aquela coisa, desculpa me atrazendo, não sei o que lá E aí ele perde ali os vinte, trinta minutos dele Sabe? E aquilo estava incomodando pra caramba Ele não queria chegar a uma e meia Porque ele é uma pessoa organizada Ele queria chegar no horário Porque vai que ele chega a uma e meia Daí ele quer o atrasado, enfim E aí a primeira coisa que ele fez Foi falar pro cara assim Olha, se você chegar a uma e meia Eu só posso ter uma hora de almoço Então vai dar umas duas Se você chegar a uma e meia Duas horas eu vou embora Você vai ficar comendo sozinho O azar é o seu Ele começou assim Aí quando ele percebeu que mesmo assim Isso o incomodava Ele estabeleceu um limite de dez minutos Ele falou, olha A gente vai almoçar Se em dez minutos você não chegar Eu vou embora Ou eu vou comer e vou embora Algo nesse sentido Não vou ficar perdendo meu tempo lá esperando Então ele estabeleceu esse limite Eu tenho esse limite pra reuniões Se eu marco uma reunião com uma pessoa A pessoa confirmou E daí, sei lá, tá A reunião das dez às onze horas da manhã Deu dez horas Eu entrei Dez e um Dez e três Dez e cinco Dez e sete Geralmente quando a pessoa vai atrasar Ela pelo menos tem a educação de falar Mandar uma mensagem E falar Ah, me atrasei Tô voltando do médico Do almoço tal Vou chegar mais atrasada Tudo bem Especialmente no virtual Mas o que que eu entendo Se a pessoa Não conseguiu avisar Foi porque ela realmente tá num compromisso Que ela não tem nem acesso ao celular Pra avisar E aí não adianta eu esperar Porque ela não vai conseguir chegar no horário mesmo Ou ela não se preocupou comigo A ponto de mandar mensagem Então pras duas coisas Eu espero ali Eu sempre tenho uma tolerância de quinze minutos Deu quinze minutos no relógio A pessoa não entrou Eu saio da reunião Mando um e-mail pra ela E fala assim Oi, fulana Eu aguardei aqui até dez e quinze Você entrar na reunião Imagino que devo ter acontecido alguma coisa Então eu saí Depois vamos conversar Pra gente marcar de novo e tal Tá Então essa é uma maneira de fazer A pessoa Se ela se esqueceu Ela vai escrever toda constrangida Pedindo mil desculpas E pode acontecer, gente A gente vive com pessoas Que não são organizadas Mas também te coloca limites Pra pessoa saber Porque senão o pessoal Chega atrasado em reunião Quando uma reunião Tá marcada das dez às onze Ela tem que começar às dez E não é pra chegar às dez Você tem que estar lá Tipo cinco pras dez Dez pras dez Entendeu? Você já tem que estar lá preparado E não chegar Quando a reunião tá começando Certo? Mas enfim Estabeleça esses limites E você pode pensar Em situações da sua vida Que você pode Estabelecer esses limites também Pra você não pagar Mais tempo Do que aquilo vale Porque nada mais chato Do que você ir num lugar A pessoa fazer você Ficar esperando E você falar Não vale a pena E você pode pegar E você pode pagar E você pode pagar